A gente lide a muita audiência, então como eu entendo melhor, como eu segmento melhor aquela pessoa para quem eu vou fazer uma mídia no futuro. Então toda a minha captação de dados, assim como a Giovanna faz também, e com o enriquecimento que a gente faz, é muito para utilizar nos veículos de mídia e colocar minha comunicação muito mais assertiva para eles. E o que muda no ambiente de agora com o IA é que antigamente a gente fazia muito mais uma segmentação demográfica, que não queria dizer tanto quanto uma segmentação de comportamento. Toda vez que a gente discute o IA, o que fica muito na minha cabeça e o que eu vejo, tem que trabalhar muito bem os dados. Então esse saneamento de dados, se ele não for muito eficiente, você não consegue atingir a plenitude da proposta. A gente vem nesse refinamento em algumas frentes, mas ainda é protótipo, muito teste sendo feito, até mesmo parte do cliente também, né? Como que ele entende essa ativação, esse engajamento partindo de um IA, né? Então tem algumas coisas que estão sendo feitas, mas muito ainda como POC ainda. Boa. Independente da ferramenta que você use, né? Seja assim, recursos, AI, ou as nossas agências, o que tem de criação, eu acho que tem um ponto que é, precisa ser verdade. Precisa estar conectado com o que a marca é, com o que a marca quer falar, precisa ser relevante, precisa não ser só uma mensagem vazia, precisa ter, parar de pé no sentido de isso estar conectado de fato com os meus valores, com o que eu pratico, com o que eu tenho de ações para fora e para dentro de casa também, e precisa ter consistência. A gente precisa se posicionar, então é papel de cada um aqui que se coloca como aliado, que quer entender sobre isso. Se você não é uma pessoa negra, você deve ser antirracista. Se você não tem nenhum tipo de deficiência, nenhum tipo de neurodivergência, você deve se posicionar contra o capacitismo. Se você é homem, contra o machismo. E é assim que a gente vai construindo uma sociedade melhor, mais plural e mais respeitosa para todos nós, né? O que sai de lição aqui para nós é que talvez a gente precise de uma nova lente para enxergar o mundo, né? A gente tem mudado tantas vezes de perspectivas e os paradigmas são tão novos e o mundo é tão veloz. Talvez se a gente colocar uma lente inclusiva facilite para tudo, né? A gente vai aprender a emprestar a perspectiva do outro para poder enxergar a nossa própria realidade. A diversidade tem que ser uma estratégia que gera resultado e potencialidade. Se as empresas não compreenderem isso, gerar o respeito necessário para fazer com que esse atingimento seja macro, você já está errando dentro da sua estratégia. Então, dentro da Azul, a gente tem muito orgulho de programas como Mulheres na Liderança, Raça é Prioridade. São vários acordos, acordos com a ONU, acordos internacionais para posicionar a empresa, entendendo que essa diversidade vai gerar alta performance. Isso é muitíssimo importante. Então, a gente tem que ter solução, a gente tem que ter serviço, a gente tem que ter um currículo na graduação que atenda a necessidade desse estudante, que não é mais sobre ficar vendo 50 horas de conteúdo ali. Ele precisa da prática, ele precisa conectar, ele precisa da tecnologia, ele tem inteligência artificial, que hoje pode ajudar muito o médico a ser muito melhor do que ele é. Um médico sem inteligência artificial não tem como ser melhor do que um médico com inteligência artificial, porque ele tem quase praticamente um exército ali do lado dele para ajudar ele na tomada de decisão. Eu acho que a transformação tem que começar em todos nós também, porque nós estamos jogando muito para as organizações como se elas fossem nos educar. E não vai acontecer, porque a gente vive num capitalismo. Então, as organizações têm seus compromissos, mas tem que começar por a gente também, colocando um pouquinho do dedo na ferida. A gente levou o melhor consumidor da Tomil Figa do Brasil, que é o seu Luiz, que compra na loja do JK, a gente levou ele para onde? Para o PEDOC da Fórmula 1. É uma experiência que se você quiser comprar, você não pode comprar. Você tem que ser convidado, da mesma forma que o New York Fashion Week. A gente pegou alguns, no outro ano, a gente pegou alguns clientes da Tomil, a gente levou numa festa da Mercedes, que eles tiveram, eles conseguiram olhar o Lewis Hamilton fazendo uma pequena entrevista. Quem está na linha de frente, quem tem contato com o cliente, são os olhos e ouvidos da empresa. E que muitas vezes a gente está medindo o tempo de atendimento, até a qualidade, a satisfação do cliente em relação ao atendimento, mas não está olhando para o que está sendo dito e quais são as pistas de problemas não resolvidos que os nossos clientes têm que eles trazem nesses momentos de contato. E com a IA, isso tem se tornado cada vez mais possível da gente conseguir escutar todas as conversas, reunir todos esses dados e encontrar insights a partir disso. Quando a gente está falando do nosso business, a nossa base de clientes, ela reflete muito o Brasil. Então, a maioria delas é formada por pessoa preta. Quando a gente faz o recorte de gênero, a maioria são mulheres. Quando a gente faz o recorte de que função, o que elas fazem, a maioria são empreendedoras. Então, não existe um intencional de comunicação, mas o boca a boca traz esse resultado do propósito. O que a gente sentiu mais dificuldade, obviamente, foi de conseguir adaptar a ferramenta para todos os tipos de surdos. Então, assim, entender a diversidade de cada um, eu acho que é o desafio maior de todas as empresas, não só o banco, mas todos os segmentos. Tem surdo hoje que usa aparelho, eu tenho uma filha também que ela é deficiente auditiva, só que ela é implantada. E ela consegue falar, se ela estiver com o aparelho. Sem o aparelho, ela não consegue ouvir. Eu não sei se todo mundo sabe o que é um implante coclear. Eu trouxe aqui um amigo panda, que a Isabela ganhou quando ela fez o implante, dois aninhos. É esse aqui. Então, ela tem os eletrodos na cabeça dela, é um imã. Ela gruda isso aqui na cabecinha dela e isso aqui faz a transmissão para ela. Então, manda as mensagens para o cérebro dela e ela consegue entender perfeitamente o que eu estou falando. Mas sem esse aparelho aqui, ela não entende nada.